Ah, hoje eu vou seguir o meu pai e vou ver tudo o que ele tá fazendo, porque ele tá muito estranho intimamente E ele não pode esconder nada de mim, porque eu sou o melhor amigo dele, eu sou o filhinho dele, ele não pode mentir pra mim E eu vou seguir ele, tudo o que ele fazer, eu vou tá com o dedo Opa, caraca, esqueci meu carro, eu tô com a cabeça nas nuvens, deixa eu pegar aqui meu carrinho Caraca, já esqueceram meu super carro, que demais Olha esse carro sensacional que o Homem-Aranha encontrou, nossa, essas rodas são grandes Ah, se eu parasse desse buraco e caísse aqui, meu carro iria estragar Espero que ninguém esteja me seguindo, porque se estiver me seguindo, eu estou indo para um lugar hiper mega secreto Ah, tem um carro vermelho ali, vamos ver Ah, passou direto, mas parece que não tem motorista algum Ah, isso é um problema, mas enfim, não tava me seguindo porque passou direto Vou continuar meu trajeto, porque hoje irei abrir o meu bunker secreto e ninguém pode ver Lá-rá-rá, lá-rá, lá-rá Homem, peraí, aquele carro, o Homem, ele está ali na frente, quer saber? Eu vou usar o litro do meu carro e vou passar nesse carrinho e ele não vai conseguir me acompanhar de maneira alguma Uhul, com licença, com licença, com licença Ah, ah O que foi aquilo? O carro passou com tudo Meu Deus do céu, quer saber? Vou passar aqui, lá-rá-rá, lá-rá Ah, esse carro está um pouco quanto estranho Quer saber? Vou despistá-lo e vou direto para meu bunker que fica no meio desses containers Ah, deixa eu passar aqui Aqui Pronto, pronto, é bem aqui que eu vou entrar e vai ser Ah, não! Ah, volta aqui, seu traidor! Eu sabia, ele só queria bater no meu carro Ô, irmão, pode abrir o bunker para mim, pode ser? Ô, irmão, pode deixar Vou abrir esse bunker agora, mas ei, tome cuidado porque Tem muita gente seguindo as pessoas e está sendo aí um sequestro, meu irmão Ah, eu sou o Homem-Aranha, eu fiquei bem assim É, como que eu posso dizer? Eu olhei para todos os lados e ninguém estava me seguindo Agora eu vou entrar nesse bunker aqui, haha, e ninguém vai ver Ha, 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 olha só, meu papai achou que iria me enganar Mas no final, eu ouvi ele falando do tal bunker secreto E eu segui ele, e eu muito que ouvi Ele entrou no bem ali no meio daqueles containers E agora eu vou flagrar ele lá dentro e ver o que ele está aprontando lá Ha, 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 meu pai não me engana Acabei de chegar aqui, ah, e meus carros estão aqui super lindos Vou dar uma olhada para trás para ver se não tem ninguém me seguir Ah Ah, deixa eu analisar atrás dos pallets Tem alguma coisa vermelha, mas deve ser um rato Ah, vou continuar vendo meus carros agora Olha esse carrão, tremeliqueiro Ah, deixa eu ver aqui Outro, outro vermelha Ah, esse caminhão não estava aqui O Alfred colocou esse caminhão Ah Ah Que barulho foi esse? Será que tem uma pamba? Ah, eu acho que eu sei São as garotas, as lindas garotas que eu botei para dançar ali Ah 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 Deixa eu dar uma olhada Esse barulho está vindo daqui, não é das garotas Ah Não estou vendo nada, não estou vendo nada Eu vou lá dançar com as garotas porque isso é super sensacional Olha lá, a Ivete está subindo Ah Ah Que barulho é esse? Parece a voz do meu filho Quer saber? Não ligo para nada Eu vou lá dançar com as garotas Ah Mentiroso, o que foi? Deixa eu dar uma olhada Esse barulho está vindo daqui Ah Seu bestinha O que você está fazendo aqui, bebê? Você me achou, né? Seu donatinho Ah Você me ligou para mim Eu não menti nada para você Quem mandou você me seguir no meu bunker secreto? Ah E vem cá ver as garotas Quer ver? Sobe aqui Ah, papai Por que você tem um bunker secreto e eu não sabia disso? Por que, bebê? Olha o nome Secreto, né? Ah Eu estou rascada Mas chateada Ah Chate Chateado nada, bebê E as daqui são robôs, na verdade Elas são robôs E eu vou dançar aqui com elas Ah, papai Essa daqui é igualzinho Ih-há 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 Isso, bebê Ih-há Eu sou muito foda, Sabrina Vai, Sabrina Dança Ih-há Ih-há Viva o bunker do papai Ih-há Uhul Viva o bunker do papai Viva o bunker do papai